Em 2021, uma seca sem precedentes e a intervenção humana secaram dois patrimônios do bioma Pantanal na região de Barão de Melgaço as baías de Chacororé e Ciá Mariana impactando todo o ecossistema, prejudicando a vida de quem mora na localidade Esse pra nós aqui é uma tristeza, né cara? Isso aqui, acho que, às vezes a pessoa fala assim Ah, mas tem muito capim, tá, tem o capim, mas não tem a água O que nós estamos vendo aqui são consequências de erros do passado Mas erros que foram feitos ao longo de 40, de 30 anos, de 20 Precisa de muita estratégia para ver como fazer, de que modo fazer para não impactar mais ainda o sistema Na época, o Ministério Público de Mato Grosso ingressou com uma ação civil pública contra o governo do estado para garantir a proteção da área Mas, considerando a complexidade do processo O Judiciário de Mato Grosso propôs que ele fosse remetido ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania Ambiental O objetivo é que as partes, o Ministério Público, o governo do estado encontrem, de maneira consensual, perante o Judiciário as melhores soluções para esse bioma pantaneiro Foram, então, realizadas ao longo de dois anos além de vistorias, estudos técnicos e adoção de providências mais urgentes algo fundamental para o acordo entre as partes Audiências de conciliação, seis ao todo e que resultaram, agora no mês de fevereiro, em um termo de ajustamento de conduta com medidas de médio e longo prazo, visando a recuperação das Bahias O Sejus teve um papel fundamental nesse processo já que ele proporcionou um ambiente muito favorável para o diálogo entre as partes para o diálogo entre as equipes técnicas multidisciplinares considerando a complexidade do caso e que proporcionou de forma gradativa que a gente avançasse nessas tradativas e culminasse na resolução consensual do conflito através da edição de um TAC, que foi muito favorável para todas as partes e principalmente para o meio ambiente O trabalho do Sejus quer manter um ambiente adequado para essas interlocuções O grande ganho da mediação na questão ambiental é o alcance Eu não estou tratando de uma pessoa, eu não estou tratando de um Estado eu não estou tratando de um país, eu estou tratando de um cenário mundial quando eu falo Bioma Pantareiro mas que eu tenho em especial o Estado de Mato Grosso que é ele que precisa fazer todas essas demandas Então acho que a efetividade é o grande ganho Obrigada Música Legenda Adriana Zanotto